Opa, e aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez tirando uma dúvida a respeito da alimentação para diabético. Hoje eu quero falar para você a respeito do chocolate. Quem não gosta de chocolate, né? É uma delícia. Mas será que diabético pode ou não comer chocolate? É o que você vai descobrir nesse vídeo. E fica até o final que eu tenho dois brindes especiais para você, hein? Gente, o chocolate é um alimento maravilhoso, ele tem vários benefícios, mas para o diabético tem que ter uns cuidados. O chocolate, ele é altamente saciante. Pelas inhas de chocolate que você come, você fica satisfeito por várias horas. Ele é rico também em flavonoides que reduz a resistência à insulina e aumenta a sensibilidade à insulina. O diabético, ele tem justamente esse problema, o diabético tipo 2, né? As suas células, elas não reconhecem a insulina para fazer com que a glicose entre dentro da célula para ser usada como fonte de energia. É isso que aumenta a glicose no seu sangue, né? E quando você reduz a resistência e aumenta a sensibilidade, isso significa que a sua célula aceita melhor a insulina, tá? Além disso, evita a coagulação do sangue, os coágulos sanguíneos, que causam vários problemas cardíacos, inclusive trombose. Melhora a função endotelial. O endotélio são as membranas que revestem o coração e os vasos sanguíneos. Isso evita que você tenha doenças cardíacas, que é muito comum nos diabéticos. Bom, antes de você descobrir se diabético pode ou não comer chocolate, eu quero deixar uma dica muito legal para você, uma indicação muito boa. Se você não sabe aí o que você pode fazer de receitas, receitas, inclusive com chocolate, um ebook com 500 receitas para diabéticos. São receitas simples, fáceis de fazer, receitas naturais. São receitas para o seu café da manhã, para o seu almoço, para o seu lanche, para o seu jantar. Receitas doces e salgadas, que tem contagem de carboidratos e contagem de calorias para ajudar no controle da diabetes. Além disso, todas essas receitas foram preparadas e aprovadas por nutricionistas. Para você adquirir esse ebook é muito simples. Basta você clicar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, você entra lá e adquire esse ebook. E para você que está assistindo esse vídeo agora, além do ebook, você ainda vai levar mais três brindes especiais. São três brindes com várias dicas para te ajudar no controle do diabetes, no controle da sua glicose. Bom, vamos lá. Diabético pode ou não comer chocolate? Sim, pode. Tem vários benefícios, benefícios, todos esses benefícios que eu falei, mas tem alguns detalhes, tá? Primeiro, o chocolate tem que ser o chocolate amargo com no mínimo 70% de cacau. Tá legal, gente? O ideal é de 80%, mas 70% já é bem indicado. Evitar o chocolate ao leite, o chocolate branco, isso porque ele tem muita manteiga de cacau e também leite em pó. Ele é muito calórico e essas calorias são calorias vazias, ou seja, não tem nutriente nenhum, praticamente zero de nutriente. Dá preferência ao chocolate amargo, acima de 70%, que contenha também castanhas oleaginosas, castanha do Pará, amêndoas, amendoim, macadâmia, qualquer outro tipo de castanha. Isso porque a gordura, são gorduras boas, a gordura, ela reduz o índice glicêmico dos alimentos. E é lógico que você vai escolher um chocolate, obrigatoriamente, sem açúcar. Então, diabético pode comer chocolate amargo, com mais de 70% de cacau, sem açúcar. Bom, mais uma vez, espero que você tenha gostado, que eu tenha solucionado essa dúvida a respeito do chocolate para diabético. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho aqueles dois brindes especiais. O primeiro brinde é um ebook com 25 alimentos para diabéticos. O segundo brinde é um ebook com 10 receitas para diabéticos. Para você baixar esses dois ebooks gratuitamente, é muito simples. Basta você clicar no card que eu vou deixar aqui na tela, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Você entra lá e você vai decidir se você quer baixar ou por e-mail ou por WhatsApp. Eu vou ter todo o prazer em mandar esse ebook gratuitamente para você, não paga nada. Tá legal? Se você tem alguma dúvida a respeito de qualquer alimento que eu puder ajudar no controle do diabetes, coloca aqui embaixo na descrição do vídeo. E também coloca aí de onde que você tá assistindo esse vídeo, de qual parte do país ou do mundo que você tá assistindo esse vídeo. Vai ser bem interessante. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que também são diabéticas e querem fazer uma alimentação melhor e que tem essa dúvida aí a respeito do chocolate para diabético. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!